Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Segunda temporada Solar Z Talks pra você diretamente aqui do Solar Z Summit. Tenho o prazer de receber primeiramente aqui o grandissíssimo, vamos olhar aqui, grandissíssimo Luciano da Odex Solar, Odex que é de Marangá. Maringá, Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, agradeço o convite aí e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Recebemos também aqui Tiago da Solar Z, bem-vindo Tiago. Bora pra cima, vamos falar um pouco aí sobre o mercado, sobre a Odex, sobre a energia solar e trazer alguns insights aí pros nossos espectadores. E aí Luciano, muitos anos de Odex já? Ah, eu tô com a Odex, tô com o grupo Odex, né? Odex é uma marca do grupo Odex e a gente já tá junto aí pra quatro anos. Quatro anos. É uma parceria muito boa. É praticamente o mercado inteiro solar, né? Quatro anos, né? É quando você falou que foi quando teve a UOP, né? Já entrou no início, né? Quando iniciou a operação da Solar na distribuição, aí comecei junto com a Odex também. E fala um pouquinho pra gente da Odex, como que foi essa evolução. Eu lembro que você comentou pra gente que, inclusive, tem diversas vertentes dentro da empresa, né? Explica um pouquinho pra gente desse cenário. Fechando aí com essa área solar e essa atuação aí tua dentro da empresa. Legal, vamos lá. Hoje minha função dentro da empresa é o supervisor de vendas, né? Nós temos uma equipe lá e eu fico focado somente na energia solar, mas isso não representa toda a distribuição nossa, né? Odex é uma das marcas aí do grupo Odex. Então, pra falar da Odex, eu tenho que voltar lá na década de 80, no ano de 1980. Odex é o fundador? Isso, o Odex Matos. Ele é o fundador, ele tá lá com a gente todo dia, tá... Ativo? Ele é nativo, tá todo dia na empresa lá. E ele iniciou em 88, na cidade de Itaguajé, também no Paraná, com a venda principalmente de produtos eletrônicos, antenas, vendendo mesmo de porta em porta, né? E aí foi construindo aí essa venda, um vendedor nato, e que fez crescer a operação dele, principalmente na venda e distribuição aí pras pequenas revendas aí dentro do estado. Equipamento de TI, né? Equipamento de TI, antes foi assim, mais eletrônicos pra depois, e eu digo eletrônicos, antenas, conectores, né? Entendi. E depois foi voltando mais a questão de placas, de computadores, né? E mais voltado ao TI mesmo. E aí no ano de 2000, foi pra... se mudou pra Maringá, que é onde a gente tá hoje. Maringá é o polo da energia solar, né? Tem muitas distribuidoras lá. Pois é, sempre quando a gente tá viajando aí com vocês também no evento aí por todo o Brasil, o pessoal fala, vocês são de onde? Maringá, porra, mas tem gente lá, tem distribuidor lá em Maringá, hein? Só tem solar lá. Realmente. É, então é até um privilégio pra mim morar nessa cidade, ter nascido lá e poder fazer o que eu gosto sem precisar sair de lá, né? Então isso é muito legal e o Derso proporciona isso aí pra mim. E fora a indústria solar, como você falou, né? Quais são os outros segmentos que vocês atuam com a empresa? Nós temos a nossa linha musical, nós temos a nossa linha de distribuição de colecionáveis, que são os action figures, a linha gamer, linha Greek. Temos também uma indústria de computador muito forte, aí nós montamos milhares de computadores por mês, que chama-se Skull. Temos uma marca de camping, lazer, que chama-se Quati. Temos também uma marca que hoje é a nossa principal marca, volume de vendas e também mercado, inclusive nós vamos estar na BGS aí nas próximas semanas com a nossa principal marca, que é a PCS. Então a PCS é uma marca muito conhecida, principalmente pro público gamer. Temos a nossa marca também, Vim, que aliada a PCS, entrega soluções como cadeiras, suportes, periféricos, enfim, desde ferramentas, né? Uma linha bem completa. Temos a Tonant, que é uma das marcas mais antigas de instrumentos musicais aí, então acredito que algumas pessoas que estejam nos vendo aí, com certeza... Vão se identificar, né? Vão se identificar, vão falar, poxa, foi meu primeiro violão e tudo mais, isso é muito comum a gente ouvir. Então a Tonant é uma marca também nossa, do grupo Oderso. E a Odex, ela veio aí no final de 2020 também, com a proposta de entregar toda essa expertise que a gente já tem na distribuição aí, desde a década de 80. E essa solidez que o grupo oferece, essa segurança pro cliente, né? E aí nós iniciamos a operação com o Solar. O Solar, ele iniciou aí junto com a pandemia lá dentro pra nós, né? Então foi um desafio e tanto aí a gente iniciar essa operação, mas deu muito bom, assim... Você já era da Odex quando... Eu já era da Odex, isso, eu era da nossa linha de informática. Eu só migrei, eu só migrei, é. Pô, fiz o processo interno ali, fui pro Solar e até brinco, assim, que, cara, não me tira do Solar, não. E você vê muita diferença nesses outros mercados, assim, porque às vezes a galera que tá só no Solar, né? A gente se acostuma, passa um tempo e a gente começa a viver numa bolha, né? E às vezes acho que as nossas dificuldades são grandes, mas quando você olha pra outros segmentos, né? Poxa, é uma operação muito complexa, tem vários gerentes de produtos lá, cada um focado naquela linha, na tua marca, né? E, cara, eu vejo ali, é um desafio pra todo mundo, não é só pra nós do Solar, não. Então é desafiador ali essa importação, é desenvolvimento de produto próprio. Nós desenvolvemos nossa própria plataforma da Odex, todo com o time nosso de TI aí, com mais de 15 programadores. Então é desafio pra todo lado lá, né? Quais são os produtos que vocês distribuem na Odex? Hoje na Odex nós distribuímos, principalmente, nós temos a nossa marca própria de painéis, né? Importado aí, tem uma fabricante que faz pra nós. Hoje nós temos a potência de 555. E nós temos aí toda a linha de módulos da fabricante Zen Shine. A Zen Shine é a fabricante aí que ela tem revestimento de grafeno nos módulos dela. Então nós temos o mix completo. Temos aí os painéis de 460, de 550, 555 e também o 665 bifacial. Toda a linha da Zen Shine com grafeno, vidro duplo. E inversores lá, que inversores vocês usam lá? Inversores nós temos um cardápio aí pro nosso integrador. É o que você quiser, né? É, nós temos um cardápio. Então nós não ficamos presos aí a... A marca, né? Isso, mas aí, vamos falar o que o mercado hoje gosta, o que o mercado consome. Temos bastante... Temos Sage, que é um parceiro muito bom nosso, assim. A gente tem um acordo comercial muito bom com essa fabricante, que a gente consegue oferecer pro nosso cliente aí um trabalho, principalmente de pós-vendas, muito bom. Nossa. Trabalhamos com a Grovet também, temos todo o mix da Grovet aí completo, seja nos 380, trifáss 220, enfim. Temos também Sofar, temos o Solis. Eu percebi que o pessoal aqui também gosta bastante de Solis. A gente tem bastante Solis. E me diz uma coisa, o que que você falou bastante aí da Odex, mas dentro do mercado, o que que você vê que as distribuidoras estão fazendo, ou que deveriam fazer pra poder ajudar o integrador, né? Dentro do mercado solar, o que que você acha que as distribuidoras poderiam contribuir mais com os integradores? É, eu acredito que nós, como distribuidores, nós temos um papel fundamental junto ao nosso cliente, que é o integrador. O foco é sempre no integrador. E entender as dores dele nesse momento, ajudá-lo a, de repente, melhorar o teu, refinar ali o discurso de venda pro consumidor final, mostrar pra ele formas de como ele pode tá crescendo em meio à crise, digamos, entre aspas, né? Uma crise que o mercado hoje tá passando. Então, é importante a gente consegue proporcionar ali e fazer com que o nosso integrador, pra você ter uma ideia, na semana passada, nós fizemos um treinamento com a fabricante de painéis pra mais de 300 integradores. Lá em Maringá? Isso, nós fizemos online, remotamente, aí pra clientes do Brasil todo. Nós atendemos o Brasil todo. Então, esse tipo de coisa, quando você mostra pro cliente, pra ele poder mostrar o diferencial ali pro consumidor final. Parcerias também, temos inúmeras parcerias financeiras. Então, o cliente, eu deixo o meu time, eu tenho já o pessoal focado na questão de propostas. Então, eu deixo o integrador, nós deixamos o integrador muito mais livre pra falar sobre vendas, pra focar na venda. Então, tem que, ah, ele quer que façam aí uma simulação, algo assim. Nós já temos um time lá só pra isso, passa pra nós. Tipo, ajudar o cara a montar o kit. Isso, nós temos... Você vê que isso hoje é uma dor ainda desse integrador, tipo, que tem muito integrador pequeno, né? Então, ele, tipo assim, nem... Às vezes nem entende muito o que tá fazendo e vocês dão esse suporte aí. Nós damos esse suporte. Nós fizemos já workshop lá na nossa sede. Hoje a nossa sede é de mais de 12 mil metros quadrados. Então, quando a gente dá um treinamento aí pra um número que comporta lá na nossa estrutura, a gente fez o Integra Odex no mês de março e aí trouxemos vários parceiros fabricantes e ali também fala sobre esse detalhe que é a configuração também. O cliente, o integrador, ele fala, bom, precisa de determinado quilowatt pico aí pra tal estrutura, né? E dentro daquilo a gente vai encontrar uma solução pra ele, pra que ele possa maximizar os lucros, entregando a qualidade pro cliente, que no final das contas é o que é preciso, né? Entregar algo bom ali que seja de qualidade. E dentro do contexto de produtos, né? Você falou muito de inversor, painel, módulos. Vocês já começaram lá atrás, já com esse portfólio, vocês foram agregando novos produtos pra distribuir no decorrer do tema. Como é que vocês identificam? Com certeza. A gente escuta aí o que os clientes, eles querem de nós como distribuidor e a gente vai colocando no nosso mix, né? Nós moldamos muito o nosso mix. Hoje o nosso mix é totalmente diferente daquilo que a gente iniciou lá em final de outubro de 2020. Se você olha pra Odex lá atrás, você fala, poxa, entrei com um produto aí, cara, que o mercado não tava querendo aí. Então teve muitos desafios nisso aí. E os integradores também, eles nos ensinaram muito. Vocês também nos ensinaram muito como conhecedores do mercado, né? Nós viemos do TI e iniciamos no solar e aí, pô, é um desafio. E aí a gente foi estudar, foi entender o mercado, foi ouvir o integrador. E na medida em que a gente falava, poxa, determinada marca aqui, eu acho que não vale a pena a gente trabalhar, ouvindo as experiências dos integradores. Mas o nosso mix é bem dinâmico, assim, cara. A gente vai, mas é claro, com foco sempre em parceiros específicos, assim. A gente vê hoje que o mercado tá uma loucura por essa questão de mudança de preço, né? Sim. E o integrador também tá assistindo dificuldade de vender. Você vê que a galera, esse preço que tá chegando agora já está conseguindo chegar na ponta, né? Pros integradores, essa seria a primeira pergunta. E você vê que, tipo assim, como que a galera poderia usar isso como um gatilho de venda pra potencializar as vendas nesse momento? Bom, é o momento ali pro consumidor final tá adquirindo. Eu vejo muito também que o consumidor final, às vezes... Ah, o preço baixou, já chegou no integrador? Chegou, chegou lá atrás, né? O integrador hoje, ele não deixa passar, né? Ele tá de olho em tudo, ele tá todo mundo aí, tem muito integrador aqui pra saber das novidades. O consumidor final, ele tá pesquisando o celular lá e ele tá vendo que tá baixando, né? Então, vai muito... Do integrador também tá mostrando ali pro consumidor final, fala, olha só, esse gerador que você tá comprando hoje, há um tempo atrás, você tá pagando aí 15, 20% a mais. Então, o momento é esse, né? O momento é esse... Usar isso como um gatilho de venda. Usar isso, isso, porque observamos lá atrás que, principalmente no final do ano aí, aquele senso de urgência, né? Do integrador junto ao consumidor final relacionado a 14-300. Mas a gente vê também que tem esse senso de urgência, principalmente agora. Nós sabemos como que funciona daqui pro final do ano, em questão de preço, disponibilidade de estoque, e isso é um fator que... Vai aumentar, né? O preço. Vai aumentar o preço e talvez pode ter em algum momento, não pra nós, que nós estamos bem estocados, e acredito que alguns distribuidores também, mas pode acontecer, sim, de ter alguma ruptura no estoque aí no meio do caminho até final do ano. Então, isso seja também um argumento de venda pro consumidor final. Fala, olha só, nesse preço aqui, cara... Tá barato. Tá barato, a hora é agora. Compra dois, né? A hora é agora, é justamente, é justamente. Mas sem falar que hoje a gente tá aqui em um evento pra ensinar a vender, né? Ensinar, você colocar em prática exatamente isso, você como um cara de vendas. Sim, sim. Então é importante a gente entender quais são as estratégias adaptáveis ao seu modelo de negócio pra poder colocar no mercado e convencê-lo. Com certeza. E o que você sente aí, Luciano? Qual que é a principal dificuldade do integrador hoje, na tua opinião? O integrador hoje é... Eu vejo que muitos integradores, há um tempo, eles estavam mais habituados, estavam meio que no automático ali, né? A venda tava surgindo... Ele tava sofrendo gomba. É, tava um negócio meio orgânico aí. Então ele tá tendo que capacitar o time de vendas dele, ele tá tendo também que fazer uma auto-reflexão nesse sentido, procurar aprender sobre o mercado, procurar estudar mais, pra que os argumentos de venda dele façam sentido pro consumidor final, né? Ah, aquele entusiasta aí de energia fotovoltaica, voltar é que esse cliente já comprou, né? Então hoje tem que chegar... Agora é retorno financeiro, né? Retorno financeiro. Fala um pouquinho pra gente nesse modelo de transição, quando você veio da área de telecom, né? Como que foi a participação do seu primeiro projeto, né? De você vir pra esse meio e colocar... Tendo a expectativa... Com certeza a expectativa foi grande. Você veio, né? Na tratativa de um momento novo ali na empresa, implementação de algo novo, que eles tinham a expectativa de crescimento. Como é que foi pra você esse primeiro projeto que você participou dentro dessa experiência solar? Pra mim, o solar dentro da empresa, essa mudança, essa migração que eu fiz dentro da empresa, foi a primeira vista com o solar ali. Quando eu participei ali, que eu fui entender, fiquei estudando, estudando bastante, ali em casa mesmo, saía do trabalho e ia estudar, pra... Pô, vou nessa função, preciso saber como que funciona, como que é. Vou ficar craque no solar. Até eu já tô ficando craque aqui, falando com todo mundo. E quanto mais eu estudava, mais eu aprendia, mais eu gostava. Eu falei, caramba, cara, é muito bom isso. É muito... A minha esposa, até ela brinca, ela falou assim, eu nunca te vi tão, assim, empolgado com um projeto, assim, tão bom. Então, quando eu atendi lá, o primeiro, fui pra ligação mesmo. Primeiro projeto entregue, hein? É, primeiro projeto entregue ali pro integrador, ajudei ele, fiz ali, nós fazemos venda direta, mostrei pra ele como funcionava o contrato de venda direta, simulação e tal. E, de fato, quando ele ligou e falou, Luciano, cara, chegou antes do tempo aí. Tô muito feliz. Ele também tava iniciando lá também com o Solar, né? Hoje o perfil do cliente de vocês é totalmente variado, vocês atendem... Porque a gente vê que algumas distribuidoras, a gente conversando aqui, né, elas têm que um ICP muito ideal, tipo assim, tem distribuidora ou fabricante que praticamente não quer nem que o cara compre, é uma dificuldade, né, de comprar dele, porque ela quer um cara já bem mais qualificado e já tem outras que não. Então, eu pego o cara menor já porque eu tenho toda uma estrutura de ajudar esse cara menor. Hoje lá vocês tem esse perfil? Não, a gente geralmente atende o cara menor ou a gente atende meio que... Obviamente que você vai atender todo mundo, mas sempre existe um grupo prioritário de clientes, né, que a gente chama de um ICP, né, que é o cliente ideal. Inclusive, a gente até orienta que os integradores, para os clientes deles, eles também foquem em determinado grupo, né? Tipo assim, porque você atende todo mundo, mas cada perfil de cliente precisa ser atendido de uma forma diferente, né? Claro, claro, personalizado. Então, hoje, vocês atendem todo tipo de perfil de cliente como prioridade, assim, vamos dizer assim, ou... Não, geralmente a gente é melhor nesse grupo aqui. Não, nós somos melhoras, assim, digamos, não melhores, mas o volume maior ali, o perfil do integrador que nós atendemos é de pequeno e médio porte, né? Nós atendemos por regionalização, os nossos consultores atendem por regionalização e nós atendemos todo o território nacional. Nossa. Então, os integradores, os consultores da nossa equipe que trabalham com integradores de menor porte, aquele que está começando, que já identifica ali, nós tratamos de uma forma diferente, nós falamos a linguagem dele, nós procuramos, ó, vem conosco aqui, a gente pega na mão e vamos trabalhar junto. E para aquele que já sabe trabalhar, que já vem ali com a solução que ele quer, já vem com tudo, com a receita pronta, né? Botando o forno aí que eu preciso... Só tirar o pedido. Isso. É, e aí a gente, pô, reuniões, a gente vai acertando e nós precisamos de volume também de venda, com certeza, somos um distribuidor, precisamos de volume, precisamos desses caras, né? Mas a gente foca bastante na capilaridade também e o médio e o pequeno vem bastante nesse sentido aí de capilaridade. É, Luciano, como que você vê essa parte de garantia, suporte, né? Porque, tipo, agora a gente vai começar a ver, tipo, problemas relacionados a inversores lá atrás que não... Ou foram mais instalados ou não são tão bons e aí, mesmo assim, funcionaram, mas agora vou começar a dar um pouco de problema. Como que você está vendo isso, né? Como que a Odex está vendo isso para, tipo, acolher esses problemas? Às vezes o integrador nem existe mais e aí o cliente final está com a nota fiscal de vocês e, pô, quem que eu vou procurar? É. Como que vocês estão vendo esse mercado? Você não está... Ainda não chegou a isso aí ou você acha que não vai chegar? Não, nós já nos preparamos. Aí que vem a experiência de distribuição, né? Isso a gente já passou em algum momento na distribuição de informática e de eletrônicos com outras fábricas aí que, de repente, saíram do Brasil com algumas fábricas de inversores. De repente, bom, não faz mais sentido aqui a operação no Brasil eu estou saindo, né? Vou pegar minha malinha e vou embora. Esse passivo que administra somos nós, distribuidores. Pelo menos na Udex a gente trata assim. E o nosso laboratório, até um abraço aí para o nosso engenheiro responsável, o Luiz, tem um time muito competente lá e que dá todo o suporte. Então, assim, quando o integrador ele vem até nós e fala assim, Luciano, estou com um problema aqui, cara, no inversor. Como é que a gente vai fazer? Antes de mais nada, qual que é o direcionamento? Nós temos já manuais, assim, para o nosso integrador mostrando para ele, assim, se tiver algum tipo de problema, nós não queremos que você entre em contato primeiro com a fábrica, por exemplo. Nós temos um canal de suporte técnico, seja pelo WhatsApp, por Skype, cara, tem integrador que fala direto comigo mesmo para falar de inversor. Passa tudo por nós, porque nós precisamos saber também se aquele fabricante que nós estamos trabalhando, qual que é o índice de RMA naquele produto. Então, a partir do momento que o integrador fala direto com a fábrica, a gente acaba perdendo um pouco essa rastreabilidade. Então, a nossa instrução para o nosso integrador é que eles falam direto. Para as compras, né, que você está falando, para você entender o que está com problema. Eu vou repor esse daqui, por que eu vou repor se ele está deixando meu cliente lá 30 dias sem geração? Entendi. Então, hoje nós optamos por trabalhar com fabricantes no Brasil, produtos no Brasil de fabricantes que eles podem nos proporcionar, por exemplo, mandar inversor de stand-by para que a gente possa tirar do nosso estoque e mandar para o cliente na hora. Então, isso que a gente trata. A gente procura sempre, por exemplo, nós temos lá, o Luiz, ele chega de manhã, abre o dashboard lá no laboratório dele, tem um pessoal lá responsável e que muitas vezes ele já encontra ali, de repente, um erro ali no inversor, algum tipo de alarme no inversor e ele mesmo faz por ali e o integrador, o nosso integrador, o consumidor final nem ficou sabendo. Então, nós fazemos bastante, nós dobramos o time de suporte no laboratório nos preparando justamente para esse tipo de passivo que possa vir aí de alguns, é como você mencionou, Tiago, de integradores que de repente já não estão no mercado ou algum fabricante que não esteja no mercado, a nossa responsabilidade a gente leva muito a sério e a gente gosta mesmo de estar por dentro de tudo aquilo que a gente distribui e a qualidade do produto. Resumindo, aquilo que a gente sempre falou aqui em vários papos, o pós-vendas faz toda a diferença no setor solar. Com certeza. Impressionante, como tanto o setor comercial como o setor de pós-venda, porque eu particularmente entendo que o pós-venda está dentro do braço comercial, como esses setores são negligenciados pelo próprio integrador. Tipo assim, o cara não está preocupado com o cliente, se o cliente está gerando bem ou se não está, fez aquela venda e acabou. Até porque às vezes ele entende que aquele cliente é uma venda única, só vou vender aquilo e nunca mais vou vender nada e esse é outro grande erro. Porque, por exemplo, empresas de distribuição entendem o cara como um cara de compra recorrente. Um parceiro, né? Com certeza. E o integrador de energia solar ele deveria também fazer isso, né? Entender aquele cliente como um parceiro. Então, aquele cara eu vou montar, eu não vou vender produtos, eu vou montar uma carteira. E aí dentro da minha carteira de clientes eu vou vender agora o solar, depois eu vou vender o carregador veicular, depois eu vou vender os equipamentos de TI, depois eu vou vender automação residencial, depois eu vou vender nave espacial, seja lá o que for que vai surgindo, eu vou ter aquele cara como o meu cliente na minha carteira. E vou sempre trabalhando essa carteira, qual que é a dor do momento? O que essa minha carteira poderia comprar também que eu poderia fazer parceria com outras empresas para vender também? E aí é um pouco do que vocês, acho, fizeram também no passado, que é começar com a linha de produto, aí depois foram ampliando, 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 né? Com certeza, com certeza. Com essa minha estrutura aqui, o que eu consigo vender mais? É importante você ter um leque, né? Um leque de opções e trabalhar aquele mesmo cliente oferecendo essas diversas opções de produtos. É, e olhar o mercado como um todo de uma forma muito macro, assim, e ver oportunidades, né? E além de ver oportunidades, mostrar para o integrador também algumas oportunidades. Lá na distribuição, tem uma parte lá, uma loja que faz revenda de informática e tal. Cara, você está perto aí de, de repente, de uma região onde você pode... Pô, abre um espaço, bota um suporte ali, bota um violão, alguma coisa, de repente você consegue agregar mais... Pega a carteira das empresas de TI que você tem, né? E dizer assim, ó, cara, você já pensou em vender só lá? Isso, isso mesmo. Empresas que fazem segurança, assim, monitoramento, né? Então, nós somos distribuidores Intelbrasla também, então, a gente trabalhou bastante, a gente trabalhou bastante lá esses clientes. É isso aí. E quando tem um pós-vendas, é legal. Tranquilo, Luciano? Tranquilo, fô. Tranquilo. Para a gente encerrar, faz as considerações finais para a gente, passa o site da Odex, aqueles que quiser conhecer um pouco mais e o Instagram da empresa. Legal. Vamos lá. Para quem quiser conhecer mais sobre a nossa distribuidora, sobre os produtos que a gente trabalha, quiser se cadastrar também na nossa plataforma, o nosso site é oodex.com.br e a nossa plataforma é plataforma.odex.com.br Lá você consegue se cadastrar, ter acesso a todos os nossos preços, aos nossos produtos. Fazendo o cadastro, você consegue já, o nosso consultor entra em contato, vai entender ali qual que é a tua demanda, vai te atender, nosso atendimento é personalizado, nada, digamos, automático, você vai estar falando com os nossos consultores e você vai ter também ali a plataforma para que você possa estar agilizando as cotações. Para quem estiver na SolarZ com a gente até amanhã, estamos sorteando o inversor da SAD, só se cadastrar, chegar no nosso stand ali e amanhã sair com o inversor e se Deus quiser quem a gente for o sortudo de levar. Gostei. É bom, bom. Bom? Bom, sorteio bom. Instagram, arroba odex. Arroba odex. É isso aí. Instagram, nossas redes sociais. Bom, mais uma vez agradecer a todos aqueles que estão acompanhando aqui o SolarZ Talks, a gente trouxe aqui mais uma empresa do mercado de energia solar. Agradecer aodex por participar aqui do SolarZ Summit e também dessa vertente de conteúdo. Aqui na SolarZ a gente acredita muito que esse braço de educação é um papel que a gente cumpre com o mercado, ajudar os integradores com informações, com conhecimento, para que eles se tornem melhores empresários, melhores empreendedores, que eles consigam vender mais e por consequência comprem mais produtos das nossas empresas. Então a gente acredita que esse braço de educação é um papel que a gente cumpre muito bem. Quem quer conhecer também as soluções da SolarZ, solarz.com.br acessa também lá nosso Instagram SolarZ Tech e a gente está aqui para colaborar. Também tem o meu Instagram tiago.solarz que a gente fala sobre conteúdo, sobre precificação, sobre negócios, sobre gestão de processo comercial. Então é isso, estamos juntos aí, Tuco. Aquilo que eu falo, ele tem SolarZ até no nome. Que legal, hein? Tatuado. Tatuado. Muito bom. Tá aí, pessoal, para você, então, segunda temporada SolarZ Talks onde trazemos aqui líderes e especialistas dentro do setor solar, onde trazemos aí líderes e especialistas dentro do setor solar para você. Tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais, solarz.com.br Eu sou o Tuco. Se você quiser seguir no Instagram, tuco com dois C underline oficial. Tá bom? A todos vocês até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.